Eu tenho um assunto a tratar com você. Eu não tenho assuntos com você. Precisamos conversar, Adelaide. Ontem eu... Bem que me falaram que você não prestava. A fama de mulher de vida fácil que a sua mãe sempre teve não era à toa. Você respeite a minha mãe. Respeitar por quê? Você é da mesma laia que ela. Você é uma cadela suja. Você me bateu! Sua madia! Ai, me solta, sua safada! Olha aqui, sua copa, que sonhante! Pois eu os acho desprezíveis. Eu não jogo aqui com as palavras, Aurélia. Eu apenas achei que quisesse ordenar ao seu escravo que a violentasse. Ouvi-se falar de muitos casos assim nesse Brasil. As relações entre senhoras e escravos não são raras. Se me pedisse isso, estaria apenas agindo de acordo com os melhores costumes senhoriais.